Existem hoje muitas formas de ganhar dinheiro e ficar rico, mas o fato é que poucas pessoas efetivamente chegam lá. A maioria não consegue enriquecer, só que muitos não sabem o real motivo disso. É comum que as pessoas digam que isso aconteceu por falta de oportunidade, mas cá entre nós. Existem muitas situações em que duas pessoas partem de circunstâncias extremamente parecidas, com famílias parecidas, rendas semelhantes, mesmo nível de educação, enfim, tudo parecido. Mas um deles vence na vida e o outro não. Ou seja, não é apenas uma questão de falta de oportunidade, trata-se de outra coisa que apenas aqueles que ficam ricos entendem. Eu sou Cintia Brunelli e hoje eu quero te explicar a verdade não revelada sobre o dinheiro. E eu te convido a se inscrever no canal porque eu estou preparando novos vídeos sobre como ter uma mente milionária. Para você mudar a sua realidade é preciso alterar o programa que está gerando essa realidade. A nossa vida acontece em pelo menos quatro ramos. O mundo físico, o mundo mental, o mundo emocional e o mundo espiritual. O que a maioria das pessoas nunca percebe é que o reino físico é apenas um resultado dos outros três. Em uma comparação podemos pensar em uma impressora. Se você quer mudar o texto que uma impressora vai imprimir, não adianta mexer nas configurações da impressora. Alterar o papel que você coloca ou mesmo comprar outra impressora. É preciso alterar o que você escreve dentro do programa de edição de textos. Em nós, seres humanos, esse programa seria os mundos mental, emocional e espiritual. Seja qual for o problema que você estiver enfrentando no mundo físico, ele não pode ser resolvido se não for solucionado nos outros três planos. Mental, emocional e espiritual. Tudo que nós vemos materializado ao nosso redor é um resultado. Riqueza ou pobreza são um resultado. Saúde ou doença também é resultado. Até o seu peso é resultado. Nós vivemos em um mundo de causa e efeito. Falta de dinheiro é apenas um sintoma do que está acontecendo embaixo da terra, nas suas raízes. A falta de dinheiro é o efeito. Ok, e onde está a causa? Ela se resume ao seguinte. A única maneira de mudar o seu mundo exterior é modificar o seu mundo interior. Se as coisas não vão bem na sua vida exterior, é porque não estão indo bem na sua vida interior. É simples assim. No livro Segredos da Mente Milionária, o autor menciona que em cinco minutos, ele consegue prever o futuro financeiro que alguém terá pelo resto da sua vida. Em uma rápida conversa com uma pessoa, ele consegue identificar o seu modelo de dinheiro e de sucesso que está inscrito no subconsciente. É esse modelo, mais do que todas as outras coisas combinadas, o que determina o futuro financeiro de alguém. O modelo de dinheiro é como o projeto de uma casa. É o desenho da planta que é feito para aquela construção. O modelo de dinheiro de uma pessoa é a sua programação ou o seu modo de ser com relação às finanças. Existe uma fórmula simples e extremamente importante que determina como criamos a nossa realidade e a nossa riqueza. Ela se chama processo de manifestação e tem a seguinte sequência. O modelo financeiro de uma pessoa consiste em uma combinação dos seus pensamentos, dos seus sentimentos e de suas ações em questões de dinheiro. E como se forma, então, o modelo de dinheiro? Ele se constitui da programação que a pessoa recebeu no passado, especialmente quando era criança, através da família, dos professores, da mídia e da cultura em geral. O fato é que a criança não sai do ventre da mãe com a mentalidade formada em relação ao dinheiro. Pelo contrário, ela é ensinada a lidar com ele. Esses ensinamentos se transformaram em condicionamento, que são todas as respostas automáticas que nos conduzem ao longo da vida. Ao menos, é claro, que sejamos capazes de rever os arquivos de dinheiro que temos na cabeça. Mudando a programação, você dá o primeiro passo para modificar os seus resultados. O condicionamento que você teve ao longo da vida ocorreu de três principais formas. A primeira delas é a programação verbal, que é o que você já ouviu sobre o dinheiro. Por exemplo, ouvir frases do tipo Dinheiro não dá em árvore. Ou Todos os ricos são desonestos. A segunda são os exemplos que você teve, como pai e mãe. Pense se os exemplos que você teve na infância eram de pessoas que tinham problemas em lidar com os recursos materiais. E a terceira são os episódios específicos, que foram experiências que você teve quando era criança. Por exemplo, uma criança que viu o pai ou a mãe ficar desempregado e sentiu toda essa preocupação. Tudo isso moldou as suas crenças sobre o dinheiro. E isso ficou alojado no seu subconsciente. Ao longo da sua vida, você foi condicionado a pensar de uma certa forma sobre o dinheiro. E isso interfere no seu resultado. Mas é possível mudar essa programação mental. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu decido reprogramar a minha mente para... E escreva o que você decide reprogramar sua mente. Escreva. Eu decido reprogramar minha mente para ser rico? Para ganhar milhões de reais? Para ser um milionário? Para ter uma casa própria? Para comprar um carro novo? Escreva. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quem é que manda? Você? Ou a sua mente? Talvez você diga. Ué, não é a mesma coisa? Não. Quantas vezes você quis alguma coisa, mas não conseguiu? É porque você até queria. Mas você não está no controle da sua vida. É a sua mente subconsciente que controla tudo. Para que a sua mente subconsciente trabalhe a seu favor, é preciso limpar e desprogramar. A parte inconsciente, eliminando as barreiras que estão impedindo o seu sucesso em todas as áreas da vida. Você precisa reeducar a sua mente para obter a consciência de que você é o seu próprio agente de mudança. Só assim você vai descobrir a superar os seus limites emocionais de forma assertiva para ressignificar o passado, fortalecer o presente e visualizar o futuro. Você também vai perceber, entender e controlar seus sentimentos com mais inteligência emocional. Para mudar sua vida, você não precisa mudar a sua personalidade ou as circunstâncias. O que você precisa mudar é a sua energia, a sua frequência e a forma como você vibra. E tudo isso eu ensino no treinamento Mestres do Universo. Vou deixar o link na descrição do vídeo e você pode clicar e desbloquear o seu acesso ainda hoje. Você vai deixar de se ver como vítima e vai se tornar um co-criador. Nós vamos fazer uma reprogramação profunda de toda a sua vida, aumentando o seu poder de conquista. Assim você se torna o dono da sua vida. Eu vou ensinar tudo o que é preciso para criar uma nova realidade. Você vai programar sua mente, seu cérebro, suas emoções para conquistar tudo o que deseja. Clique no primeiro link da descrição e eu te encontro no treinamento Mestres do Universo. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Eu quero te ajudar. Tudo o que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist, uma lista de vídeos grátis para você desbloquear a sua vida. Até. Tchau.